Estamos no ar, depois de todos os problemas técnicos que não existiam há 15 dias atrás e não há nada de diferente no meu equipamento. Olá, amores, boa noite. Eu sou o Caio Braga e eu falo de Portugal. Oi, gente, eu sou o Daniel Beck e eu falo da Austrália, mais especificamente de Melbourne. Boa noite, eu sou o Diego Bernardino, diretamente de Brasília, do Brasil, para todo mundo. E hoje nós estamos aqui para terminar a nossa primeira trilogia dos primeiros Eurovillings, de cada um de nós três, e chegou a minha vez, porque na ordem cronológica do tempo era a última Eurovision, que é em Bacow 2012, o ano em que a Lorien venceu o Eurovision. Com... Sim. Maravilhosa, tudo para mim. Amém. Mas, Bacow, nós temos notícias Eurovisivas hoje? Ah, eu tenho algumas coisas... Bom, semana que vem, era para quando ia ser o Eurovision, né? Então, vão ter vários... O principal evento que vai ter é o Europe Shine Alight. E aí vai ser... Eu não sei como é que faz para assistir do Brasil. Eu acho que eles vão transmitir o canal oficial deles no YouTube, igual eles fazem a Eurovision do Eurovision. Sim. Vamos torcer para que sim. E aí a gente pode fazer o próximo episódio comentando isso, talvez? Podemos, talvez. Se valer a pena comentar, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que debater depois. E a outra notícia é que... Notícia meio triste, é que a Holanda baniu eventos em massa até ter, mesmo, uma vacina para o coronavírus. Que coloca a possibilidade do Eurovision 2021 ser lá. Ou até mesmo existir. Então... É, gente, eu não estou contando com nada. Nada, nada. Mas... Mas a gente pode... Eu vou pegar o meu remédio, continuar falando. Sim. Na verdade eu ia falar, porque já que a gente já começou uma hora atrasada, para a gente já começar a falar do evento mesmo. Mas eu já queria... Fala, fala, Dino. Não, eu queria só fazer um breve comentário sobre essa edição de 2012, que foi em Baku, capital do Azerbaijão. E foi a edição do Eurovision que foi mais ao oriente da história. Então, acho que foi uma edição muito interessante. E uma coisa que sempre me atraiu muito no Eurovision, e que eu pude experienciar com essa edição, foi realmente ficar muito curioso para saber mais sobre o país que sediou. E eu fiz uma pequena pesquisa ali para entender mais sobre a história do país e sobre o idioma e tudo mais. E é isso, acho que é uma coisa muito interessante para se envolver depois. Percebemos pelos postcards que o Azerbaijão é um país muito interessante historicamente, muito rico culturalmente, que tem muito essa união de uma estética mais tradicional e mais folclórica com uma coisa extremamente tecnológica, através da arquitetura e tudo mais. E acho que é isso. Podemos começar. Sim. Eu só queria fazer um breve comentariozinho, já que somos uma live luso-falante. Eu assisti a entrada, antes de falarmos da final, eu queria falar que Portugal não qualificou em 2012. E eu assisti a performance, e eu vou dizer aqui que foi uma grande justiça com Portugal, porque a performance é linda. Filipe Souza, esqueci o nome da música. Minha Vida. Minha Vida Minha, alguma coisa. Vida Minha, isso. Enfim, nós vamos fazer um episódio falando só das não qualificadas desses primeiros três anos que nós comentamos. Antes disso, Mores, nós vamos ter que fazer uma interrupção nessa transmissão, porque o nosso queridíssimo Rui Gonçalves, que já está conosco pelo Twitch, avisou que estão tendo pequenas quedas na live. Olha só que delícia! Que gostoso! E eu descontro que eu sei o motivo, eu penso que eu posso resolver. Então nós voltamos em seguida, não saiam daí. Se você está vendo a gente pelo YouTube, tem um Jefferson Guimarães Martins dizendo Diego Lindo pelo Facebook. Obrigado. Eu sei. Obrigada. Eu acho que é conhecido o teu, Divina, não sei. Amiga, provavelmente, né? Eu sou muito conhecida como a Noite de Paris. Provavelmente, ela não sabe quem é a pessoa. Eu sou um rosto muito feito para a internet. Puta que pariu. Eu sou um rosto muito grande. Eu sou um rosto muito grande. Eu sou um rosto muito grande. ativo. Quando você pareceu um rosto muito grande. Use o seu rosto muito grande. Noite. Rosto muito grande. Hiirei o ... Eu não posso. Eu posso. O que eu posso? que fosse ser a solução e agora tá pior eu tô foda gente, eu tô ficando tão paciente você quer cancelar? muito mesmo deixa eu só olhar aqui no youtube e nós estamos no ar tudo isso aqui é o untucked do Yorubá então tá bom amiga, eu vou falando várias coisas aleatórias aqui pra poder entender as pessoas que estão assistindo enquanto você resolve isso vai ler o dicionário então gente, eu tava pesquisando sobre o idioma do Azerbaijão e eu descobri que o Azerbaijano é o único idioma dessa como é que eu posso dizer? pera dessa região da, o que amiga? não, não, continua, desculpa não era pra eu ter falado isso alto continua poxa, eu tô aqui trazendo o meu conhecimento a minha pesquisa divina cascaria também é cultura bora então o porque ontem enquanto a gente tava assistindo a gente ficou nessa dúvida de qual que seria a origem do do país e tudo mais então eu fiz uma pequena pesquisa pra descobrir e o Azerbaijão é um país basicamente que ele foi formado foi formado por uma influência persa devido às diversas invasões dos impérios persas na região teve uma uma grande tragédia no passado também que o império otomano turco teve fez um mega genocídio na região mas depois disso aparentemente os 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 azerbaijanos passaram a ter uma uma relação mais próxima da Turquia também o idioma azerbaijano é o único idioma é da da região ali entre a Europa e e a Ásia até o outro ponto da Europa que não é baseado num 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 alfabeto latino ou cirílico né que são as duas grandes famílias é alfabéticas digamos assim né não falando da diversidade de línguas mas o único outro país que tem um 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 alfabeto que não é que não é baseado nem num alfabeto latino nem num alfabeto cirílico é a Grécia né que o alfabeto grego também é muito próprio e e é isso eu fiquei pesquisando tipo até valor de passagem pra uma viagem pra Baku e eu descobri que é muito caro imagino que seja é caro na verdade tipo não é não é muito caro mas todos os roteiros mais baratos que eu achei eles demoram muito e eles têm um tipo você tem que sair do Brasil e ir pros Estados Unidos depois ir pra Alemanha e depois pegar um voo tipo de Frankfurt até o Azerbaijão sabe umas paradas meio absurdas assim que você fica 40 horas viajando e eu acho que isso é um pouco demais muito bem então então agora que tá tudo bem tá tudo resolvido pelos vistos ok então só pra ser quem não pegou na live só queria a gente vai fazer uma live sobre assinam qualificadas mas só queria dizer que Portugal não qualificando em 2012 foi injustiça porque a performance é incrível mas é isso nós vamos comentar sobre essas injustiças num outro episódio exato Filipe Souza Diva beijo como é que é o nome da música? Vida Minha lindíssima performance lindíssima performance bem stream para Vida Minha nas plataformas digitais ok amores então vamos lá Baco 2012 a minha história com Eurovision começa numa pista de dança eu não vou lembrar exatamente qual foi mas basicamente tocou Euphoria da Lorin numa festa lá em São Paulo que eu estava lá dançando e tudo mais e eu falei meu Deus e é uma música que eu nunca tinha escutado antes e assim sempre que aparece uma música num set que misture dance pop house mais profundo e house mais pop e o que agora hoje a gente conhece como EDM o ouvido saltava né porque todo mundo conhece os clássicos e os profundos quem conhece conhece quem não conhece vai atrás agora uma música que era claramente pop e que e que tipo eu nunca tinha escutado antes era tipo uau novidade e era alguma festa que eu era amiga do DJ e eu fui lá perguntar que música é essa e aí ele falou ah é de uma moça da Suécia chama Euphoria e ganhou um concurso uns amigos meus de lá que me mandaram e eu amei e aí eu estou tentando estrela no set hoje aí ele me passou o nome e tudo mais e eu fui atrás e aí eu fui no YouTube depois de um tempo assim de escutar tipo na época ainda existiu o Ardio que era o serviço de streaming mais popular antes do Spotify roubar tudo e o Ardio acabou e eu escutava no Ardio Euphoria da Lore aí depois eu baixei pelo Soul Seek e tal e aí isso assim isso meses tá gente meses depois eu decidi procurar no YouTube porque tipo nossa nunca assistiu o clipe dessa música crente que ia achar o clipe e o primeiro resultado era a performance na final do Eurovision e aí Loreen Euphoria Sweden Eurovision Final e eu nossa o que será que é isso né Cliquei E o resto é a história Na Thumb era tipo um momento dela super dramática assim com o braço assim e tal aí eu falei bom é uma apresentação ao vivo e aí na descrição tava escrito Eurovision Song Contest e eu lembrei que o amigo falou de concurso aí eu assisti a apresentação aquela plateia gigante aquele bafo todo e tal e o palco de 2012 é um negócio gigante a arena é majestosa e tal amei a apresentação ao vivo fiquei completamente passada várias semanas eu assisti aquele vídeo todo dia e aí eu fui por trás do que era o tal do Eurovision o Eurovision Song Contest eu literalmente joguei o Eurovision Song Contest no Google fui parar na Wikipedia e aí eu descobri antes mesmo de eu ter visto mais do Eurovision eu descobri o que era o Eurovision que normalmente não é o caminho que as pessoas fazem as pessoas costumam ver muitas coisas do Eurovision antes de parar pra saber o que é o Eurovision tipo ler sobre verdade nossa menina é verdade isso porque eu eu fiquei passada eu fiquei passada eu falei assim como assim isso existe e eu nunca soube e ninguém nunca me falou ninguém nunca parou um segundo da sua vida pra me contar que essa coisa absolutamente incrível eu me apaixonei pela proposta na hora imagina e aí meu bem aí foi o buraco do coelho da Alice né sem fim sem fim sem fim nenhum e aí beleza até até mas assim eu só tipo assistia tipo performances muito populares e coisas assim então assim depois da Lorene o que eu conheci Verka Veduska Iconica na época na época que a Conchita ficou famosa eu estava acompanhando em tempo real mas não assisti só assisti a Conchita porque eu só queria saber da Conchita Epic Sex Man depois que virou meme eu já sabia que era do Eurovision que mais gente a aba Waterloo que foi aí que foi tipo as peças as peças se encaixando na minha cabeça do tipo eu nunca tinha lido sobre o aba aí eu vi o aba sendo mencionado com o Waterloo na página da Wikipedia do Eurovision aí eu fui mas pera então quer dizer que tipo um dos maiores grupos pop da história surgiu nesse rolê e eu nunca soube e aí o negócio foi se acumulando se acumulando e aí a Conchita ganhou em 2016 não 2014 2014 e aí acho que em 2016 ou 2015 a Logo TV conseguiu os direitos de transmissão acho que pela primeira vez na história nos Estados Unidos e era com a Michelle Visage e o Ross Matthews comentando comentando e esse foi The Hilarious Ross Matthews e essa foi a primeira vez que eu assisti a final do Eurovision inteira do começo ao fim ao vivo e agora eu não lembro se foi 2016 ou 2015 mas enfim foi nessa pegada daí então eu comecei a acompanhar de fato de fato mas eu só voltei a assistir o Eurovision inteiro na edição de Lisboa foi 2018 que eu assisti ao vivo que aí eles já estavam a transmitir pelo canal do YouTube porque antes eles não faziam era geoblock eles tiraram o geoblock justamente em 2018 e aí desde então nunca mais parei nunca mais parei mas aí fica uma curiosidade o de 2016 eu assisti inteiro não lembro muita coisa porque eu só assisti uma vez mas o de 2017 eu não assisti inteiro não assisti inteiro e aí 2018 2019 e 2020 seria aí o meu quarto Eurovision nossa isso me lembra que 2017 eu assisti eu assisti 2017 só que na época de 2017 ainda não tinha tipo ele no YouTube e eu baixei um torrent tipo depois depois que o programa depois que o Eurovision foi ao ar tipo porque eu era a única pessoa que eu conhecia que acompanhava o Eurovision de alguma forma então tipo eu lembro que em 2017 eu tipo baixei um torrent das 3 horas e meia do show e assisti ele inteiro na época em que eu morava no Mato Grosso do Sul period e basicamente é isso daí pra frente foi só paixão investimento e descoberta e coisas tudo e aí em 2019 foi como vocês que estão aqui acompanhando a primeira vez que nós três estávamos juntas assistindo Eurovision num bar graças a maravilhosa Abacaxia que é a drag brasileira importada da Inglaterra que nós temos lá em cima beijo beijo que trouxe essa dádiva pra nós esse ano teria sido o segundo ano não teria sido amiga porque o Metropol que foi onde rolou fechou ué mas a aba arranjava outro lugar tipo o Zig é verdade o Zig ia ser incrível nossa deu até um gatilho agora menina nossa deu um gatilho mas enfim olha meu pai tá no facebook beijo papis manda beijo pro meu pai gente beijo seu Edna meus pais amam o Beck divina você não tem noção amam ele tem muito cara de parent pleaser mesmo é que eu sou bom moço gente nossa minha mãe e meu pai sempre ai como é que tá o Beck gosto tanto dele manda beijo é e em reciprocidade a minha mãe ama a Cairo ama enfim o meu pai tá dizendo que a camiseta com o gorro deixou ele confuso o gorro é pra esconder o cabelo tá um desastre não tá frio aqui mas enfim gente é essa a minha história então com o Eurovision e estamos aqui Eurobapos ou seja a conclusão chegamos é que Cairo Braga foi introduzida a Eurovision por uma das performances mais épicas se não a performance mais épica ou seja não foi uma boa introdução porque todo o resto ficou pior né outra coisa é você não pode começar com euforia sabe é a única música do Eurovision dos anos 2010 que fez crossover que foi um hit mundial para além do Eurovision é a única a absolutamente única tanto que ela chegou no Brasil completamente descontextualizada a gente sabe disso e Divina sabe do que eu vou falar agora pencas de viados amam euforia dançam euforia horrores euforia toca até hoje em algumas finas do Brasil mas as bichas não fazem ideia do que seja o Eurovision e elas estão lá euforia isso é uma coisa que eu não sabia que loucura euforia é um smash hit de pista de dança eu já ouvi euforia incansavelmente e ouço até hoje desde balada pop até balada de house e tipo the week toca e as gays conhecem e as gays ficam passadas e as gays não sabem do contexto e outra coisa pencas pencas litros e toneladas de remix bate cabelo de euforia então assim na balada das fritas toca vários remixes de euforia ainda mais porque o griteiro do refrão é perfeito aqui toca direto nas baladas também mas aqui os grupos que participam as pessoas sabem mas é porque a Austrália é apaixonada pelo Eurovision então não mas toca até hoje também aqui eu queria só fazer um comentário que eu tinha feito um comentário numa live passada que euforia era o single que mais vendeu na história do Eurovision e eu estava enganada não é não foi Waterloo foi Save Your Kisses For Me do Brotherhood of Men em 76 parabéns que é outra performance lendária também diga-se de passagem na época que Reino Unido mandava performances lendárias EBU mas por favor libere as finais completas pelo menos dos Eurovision antigos pra gente não ter que ficar assistindo performance a performance a performance em vídeos encontrados no YouTube assim por sorte sabe porque um dia eu gostaria muito de assistir tipo a final inteira de algum dos anos 70 de alguns anos 60 pra conhecer as músicas ver tipo a mudança né ao longo do tempo do concurso acompanhando a história do mundo né enfim incrível vamos ao chat o Diego Chenohovski beijos de está aqui no Facebook ele disse o seguinte aqui no meu país Ferraz de Vasconcelos a gente não sabe o que é Eurovision beijo Ferraz de Vasconcelos e graças a magia da internet você pode estar conhecendo um pouco mais sobre não é lindo isso gente palmas pra Jesus ai gente sabe o que eu acho na internet acho que a internet é talent brilliant incredible amazing show totally unique completely not ever been done before unafraid to reference and not reference but in a blender she don't eat vomit don't eat eat it give birth to it eu vou fazer isso mais uma vez eu não aguento acostumem eu amo enfim bom o que mais temos aqui vamos vamos entrar no babá não pera tem chat Oi Oi chat boa noite isso seria bonito dos concursos antigos mas as estações organizadoras tinham que ceder os direitos como a RTE fez com em 1997 tá no Eurovision que só ficou disponível uma semana no canal oficial mas eu baixei quem quiser me pede que eu suba no e-transfer amiga manda no e-transfer pra mim eu quero mais ah é eu preciso fazer isso pra vocês também por favor isso só mudou em 2004 quando o termo de direitos mudou e aí todos os direitos desde 2004 pertencem a ser da EBU e não da emissora anfitriã o que facilita o regime de direitos autorais nesse sentido informação extremamente relevante real oficial já facilita aí um pouco as pesquisas na internet sobre o assunto tá ok é isso então tem oito pessoas no total nos vendo beijos muito obrigado nossa audiência até hoje olha está 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 viralizando nesse ritmo em 20 anos nós chegaremos aos mil anos amiga em 20 anos eu espero que nós estejamos comentando Eurovision num canal oficial é em 20 anos eu espero que nós estejamos ao vivo na emissora WeWeBlogs International isso seria tudo de bom nossa chiquérrimo quero fazendo eu estarei fazendo Green Room pois vencedora coroada já a essa altura né eu já falei pro Cairo que tipo o objetivo o objetivo mais delusional da minha vida seria ser tipo a primeira drag queen a representar a Rússia no Eurovision e ganhar convince yourself olha gente vai ser Delusion olha tem uma coisa que não falta a divina cascaria é ambição como podemos ver né gente comecemos gente bom eu vou ganhar representando Portugal e se Portugal não me quiser rest of Europe I'm here bom eu vou ganhar começando a Austrália mas não sei como porque eu não canto né gente eu não sou artista eu sou de exatos né gente mas eu sei lá tudo é possível enfim gente comecemos vamos é que Baku começou com uma apresentação dos vencedores é o Nick de 2011 com a música é só queria fazer isso gente uma coisa que eu acho muito incrível é que eu acho que o Azerbaijão consistentemente é um país que entrega coisas muito interessantes no Eurovision mas especificamente nesse ano que eles ganharam eu fiquei meio hum tá nem os Azeris gostam de Running Scare o que eu vejo a opinião deles é tipo a gente se esforça pra caralho todos os anos pra mandar coisas incríveis babadeiras e aí no ano que a gente manda uma merda a gente ganha isso diz muito sobre o gosto da Europa só gostaria de sair no ar sabe coffee arcade 2019 coffee coffee tipo mas eu eu já olha eu já aceitei Running Scare eu já abracei assim começa do carro eu já faço aqui os bracinhos já faço isso já aceitei ela é auto-explicativa né você quer correr assustada eu já aceitei eu já aceitei e o fato de eu ter aceitado é porque eu vi 2011 2011 é uma merda completa então assim enfim mas não estamos aqui pra falar de 2011 estamos aqui pra falar de 2012 que foi bem melhor né gente que começou assim o ato de abertura o ato de abertura tirando a parte dos vencedores do ano anterior o ato de abertura foi bem incrível foi ótimo tipo a estrutura toda do lugar maravilhosa assim eles construíram o lugar em sete meses pra fazer a porra do Eurovision o que me deixa um pouco preocupado com relação a exploração de mão de obra barata mas assim que é o capitalismo né aconteceu direto o Crystal Hall foi construído por Eurovision né sim claramente então inclusive belíssimo gigantesco perfeito o palco lindo enfim eu gostei do palco também achei achei bem eu tenho uma coisa meio assim com com designs assimétricos assim porque eu acho que o pessoal erra a mão assim muitas vezes ah vamos aqui assimetria aí vira tipo um raio sabe aí fica uma merda porque daí o pessoal esquece a função do negócio sabe só que nesse caso não nesse caso foi 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 legal fala o Rui falou aqui um bafo muito pesado eles disseram que deitaram casas abaixo pra construir arena e não deram compensação a essas pessoas nossa bom a gente já já a gente já sabe que politicamente o Azerbaijão tem muitos problemas né com relação a democracia inclusive nós vamos falar disso mais ao final desta transmissão ao vivo pois um comentário de uma das anunciadoras de voto foi absolutamente maravilhoso sim então eu acho que isso é muito representativo assim acho que tanto quanto a gente vê tipo na na Copa do Mundo que rolou aqui no Brasil na Copa do Mundo da Rússia na Copa do Mundo da por que eu tô falando de Copa do Mundo né parece o hétero mas assim a gente sabe como que é essa coisa de tipo os países receberem eventos internacionais e que projetam a imagem deles e aí eles fazem eventos extremamente grandiosos e bem elaborados pra passar uma imagem pro mundo e tudo isso é muito às vezes muitas vezes as custas da população mais carente e necessitada gente isso assim é muito triste mas todo evento internacional de grande porte tem essas merdas seja esportivo seja musical não sei o que o Lollapalooza em São Paulo é um caso clássico em que inclusive vocês pessoas ao redor do mundo que são luso-falantes atenção pra essa informação no Lollapalooza de São Paulo eles enchem vans tipo mini autocarros de moradores de rua do centro de São Paulo que aceitam trabalhar 12, 14 horas num dia em troca de menos de 100 reais e uma refeição pra construir estrutura de palco do Lollapalooza um dos maiores festivais de música do planeta cujo ingresso custa dois rins o ingresso do Lollapalooza completo custa quatro salários mínimos do Brasil quatro salários mínimos do Brasil quatro salários mínimos do Brasil pra um ingresso de um evento que não paga nem 100 reais e faz exploração de uma obra barata não regularizada não registrada tudo feito de maneira clandestina é péssimo gente péssimo 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 então assim você acha que os eventos não comerciais não fazem a mesma coisa fazem nos jogos pan-americanos do Rio nos jogos olímpicos do Rio e na Copa do Mundo do Brasil teve exploração de trabalho mal pago e trabalho voluntário e eles também fizeram um lance de expulsar as pessoas dos lugares que iam ser frequentados pelos esportistas enfim gente é um negócio horroroso horroroso mas só pra balancear com uma coisa positiva sobre o país já que a gente meteu tanto pau neles o Azerbaijão é o único país de maioria muçulmana que tem um governo democrático e secular ou seja que não é democrático não é democrático mas é secular a instituição religiosa muçulmana não está diretamente ligada à instituição política e eu acho que isso é muito interessante até porque nas pesquisas que eu fiz o Azerbaijão aparece como muito progressista em termos com relação a direitos das mulheres então e pra um país muçulmano isso é muito complicado da gente ver isso mas enfim eu só queria pontuar uma coisa positiva sobre o país mas não é democracia tá amores é autocracia não é democracia é é uma autocracia mas vamos lá então já que a gente está falando de coisa ruim Bec vamos começar então comecemos olha posso fazer um comentário antes que a gente falou todas as coisas de fora abaixa a sua câmera eu queria comentar uma coisa do concurso em geral assim o que que eu senti eu senti que eu senti que não teve muita muita projeção assim as projeções acho que não teve nenhuma performance talvez a performance da Ucrânia que teve um foco mais em projeções no palco todas as performances que eu lembro talvez a cara olhando aqui a gente vai lembrar de alguma outra sempre o stay os projeções o palco sempre foi meio pra acessório as performances nunca foi o ponto central assim então o que me porque uma coisa que eu comecei a pensar por que que Euphoria foi tão bom assim e daí eu fiquei pensando que nenhuma das outras performances teve coisas incríveis de luz e projeção assim não que tenha sido ruim porque por outro lado teve músicas muito boas eu achei 2012 muito melhor que 2009 por exemplo e eu acho que o que rolou pra mim em geral é que teve músicas muito boas e performers muito bons e gerando performances que você não precisava de muito palco a não ser coisinhas pra levar então acho que isso foi uma sensação que eu tive assim eu gostei muito de muitas músicas enfim mas é isso gente com exceção da primeira o Reino Unido com qual é o nome da criatura eu não lembro o nome dele eu sei que o nome da música Love Will Set You Free é Engelbert Humperdinck pai o meu pai vai saber quem é o concorrente desse ano 2012 pelo Reino Unido foi o Engelbert Humperdinck lembra? pois é e a música é horrorosa ai ai o Reino Unido e essa mania de vez por outra ai vamos mandar um um figurão uma figurona da música e a gente vai ganhar na certa aí é sempre uma aposta a música é ruim a música é chata é uma bosta o lemos o único comentário foi não é isso é foi o que eu escrevi também o lado bom é que foi o primeiro então a cor já tirou ali já no início assim gente imagina você ouvir essa música tipo se fosse tipo o vigésimo e você já cansada não ia dar certo eu ia tipo odiar por enquanto eu só tipo não gostei enfim próxima ligação próxima foi a Hungria com Sound of a Heart do Compat Disco que eu anotei aqui é o Depeche Mode húngaro foi a mesma coisa que eu anotei Depeche Mode da Hungria era uma música meio fraca né mas que ela ia tipo melhorando mas nunca chegava em lugar nenhum é então era tipo não era ruim a música muito pelo contrário era boa só que faltou não entregou tudo que poderia ter entregue e a performance e deixou bastante a desejar também mas é uma música muito legal e é uma proposta que eu acho que a gente não vê muito no Eurovision é uma proposta musical que a gente não vê muito no Eurovision até um dia eu sei pelo menos eu votei que eu gostei mas não foi algo que me causou furor eu aceitei como o ato de abertura oficial eu tirei eu deletei o Reino Unido então começou o concurso começou com a Hungria que trouxe uma coisa bacana não pra ganhar mas foi divertido eu achei divertido até a Hungria então o primeiro competidor vamos para o segundo mas aí o concurso começou mesmo mesmo com o terceiro né gente com a Albânia com a cantora Rona Rona Nishliu com a música SUS que significa pessoal tipo o adjetivo pessoal o adjetivo uma coisa que é pessoal isso entendi com a música SUS que significa sistema único de saúde exato defenda o SUS ah gente eu vou defender esse SUS eu defendo o SUS mas também defendo o SUS de 2012 porque gente é que o comentário que eu fiz ontem gente pra mim se não tá se não tá quebrando as janelas de todos os prédios em volta e fazendo meu ouvido sangrar não é música então assim arrasou eu fiquei aqui grita grita no meu ouvido gata é isso gente é gente é uma voz absurda né gente eu não sei que sentido foi incrível foi absolutamente incrível essa música essa cantora o visual dela tava muito bapho é ah ela era a Morgana a bruxa Morgana do castelo Rá-Tim-Bom e e assim o controle de voz dela chega a ser sobre-humano assim é muito absurdo porque é muito extremo né é e é uma puta de uma emoção assim e tipo o Rui tá dando uma informação muito boa aqui que é o seguinte na noite da semifinal dela houve um desastre de autocarro na Albânia ou no Kosovo no país dela e torna ainda mais emocionante toda a atmosfera assim a gata serviu com uma peruca babadeiríssima que era um coque alto de dread com um único dread que descia pelo pescoço e formava um belíssimo desenho no colo ela serviu com um brinco incrível que parecia uma 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 antena ela serviu com o figurino ela serviu com a voz ela serviu com a música ela serviu tudo amei perfeita maravilhosa eu quero eu quero fazer um uma coletânea de performances viscerais do Eurovision e isso vai entrar certo o meu único comentário que eu anotei aqui foi slay eu devia fazer o slay igual ela fez e esse foi um exemplo do que eu senti assim das melhores performances da noite que é isso o palco não tem muita coisa ele tem uma fumaça pra dar um clima mas é isso é pra dar um clima e é ela e a música é boa também e isso foi um tema da noite as melhores performances tem essa coisa no palco não tem muita coisa mas é o performer ou a música muito fortes arrasou nossa a Albânia vem com umas quando vem quando vem forte vem forte né gente a Albânia isso é uma coisa que eu comecei a notar não é sempre que ela vem forte às vezes vem fraca mas quando vem é que nem a Dinamarca ou vem incrível ou vem uma bosta ah não esse ano a Dinamarca foi bem foi bem no meio né esse ano foi um ano que foi bem no meio é verdade enfim fala vocês é da Albânia aquela gata maravilhosa do ano passado que tinha as backing vocals incríveis e aí sim a Ronilda é eu não sei pronuncia é essa mesma é essa mesma nossa ela é tipo foda mas enfim sim a Albânia arrasou nossa primeira nossa primeira grande performance desta noite logo no início assim pra já deixar a gente no clima reino unido não conheço enfim palmas pra dona Rona a Rona gente next que nome o próximo é a Lituânia com a música o Donnie Montel com a música Love is Blind é a bicha com a venda com a venda com o Stas então essa canção como eu comentei ontem enquanto nós estávamos assistindo ela é a prova de que a disco music também pode ser usada para o mal gente eu já conheci o Donnie que eu assisti Lituânia em 2016 e achava uma bosta continuo achando uma bosta ele é uma bosta pelo visto mas escolha gente sério eu queria muito muito nossa me perdoe deuses por falar isso mas dá vontade de ser cego pra não ver essa música pra não ver essa performance porque assim é tudo tão horrível e tão mal feito sabe tipo ele é completamente forçado essa venda na cara não tem nada a ver aí ele tira a venda ele dá um monte de pirueta e ele faz uma palhaçada a música nunca engata em lugar nenhum tem um monte a produção é muito mal feita tem aquela tem aquela aquela projeção ridícula das gatas rebolando assim atrás é é muito triste gente ah é verdade a projeção nossa a projeção foi constrangedora aquela venda que quem colocou a pedraria foi a derrick berry herself inclusive assunto assunto paralelo derrick berry que foi anunciada hoje como uma das participantes de all star 5 pra que nunca precisou mas enfim porque alguém precisa ir embora primeiro exatamente arrasou mas é isso gente a lituânia é um grandissíssimo não a próxima ligação é a bosnia e a zegovina com a maya sar e a música koraketi znan que significa eu conheço seus movimentos i know your moves porque eu vejo a tradução em inglês e daí tem que traduzir em português eu lembro dessa gata eu lembro que ela foi a gata do piano que ela é incrível ela é muito diva só que a música não rolou deram uma música ruim pra ela ela é ela é boa ela é ótima diva ela é diva inclusive essa foi a minha notação a gata é fierce mas a música é chata é o que eu anotei foi gata belíssima com a peruca hidratadíssima porém a música foi médio e eu achei engraçado no meio da música ela cansou de tocar o piano aí eu falei assim ai banda começa a tocar aí mas enfim a música deram uma música muito ruim pra ela eu achei uma sacanagem é sacanearam a menina a menina é também tem muita música o meio foi bem foi coisas meio chatas né então enfim que pena uma pena uma pena a próxima é a próxima é um icônico né a Rússia com Boranovski Babush com a música Party for Everybody ah quando chega a Rússia é a hora do dia o dia que ama a Rússia então vou começar aí de vida ai gente assim eu fico muito passada porque as vezes é muito é injusto como a Rússia e a Ucrânia consistentemente entregam coisas maravilhosas no Eurovision me desculpe eu posso ser um pouco bias porque eu gosto do país porque eu gosto da cultura e não sei o que blá blá mas velho tipo esse ano foi muito lindo muito 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 lindo com as vovozinhas assando biscoito no forno a música é tudo e ai tem um 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 sintezinho bem safado assim na música enquanto as vovozinhas tão ali tipo é perfeito perfeito então pra mim assim o que eu queria falar é assim é muito fato que um dos ingredientes pra uma performance bem sucedida do Eurovision é carisma e essa é uma das performances mais carismáticas que eu já vi no Eurovision não não dá pra negar o carisma lendário delas e isso faz parte isso faz parte de uma performance sabe não dá pra negar e outra essa é a primeira coisa que eu ia falar então tipo isso é um ingrediente ponto não dá pra negar que isso é um ingrediente e a outra coisa que eu ia falar gente o forno girando é uma coisa tão simples é tão simples mas é tão funciona tão bem aquela performance não seria a mesma coisa se o forno tivesse parado não ia ser a mesma coisa o forno girando é uma coisa tão simples mas que dá tipo eu fico ali eu cheio de um forno gente sabe eu amo o critério do forno Giovana corre aqui não mas não ia ser a mesma coisa não ia ser a mesma coisa se o forno tivesse só parado no palco fala-se isso gente heroínas lendárias e a história por trás disso é muito boa porque elas só foram pro concurso pra conseguir dinheiro pra construir uma igreja no vilarejo delas e conseguiram e tipo eu achei muito foda porque a gente já viu várias apresentações do Eurovision que se utilizam de elementos culturais regionais dentro de cada país então coisas muito específicas o Keino levou ano passado o canto Sami do norte da Noruega numa posição de destaque na música deles e o mundo ficou super curioso pra saber nós já tivemos Iodeling no Eurovision nós já tivemos coisas bem específicas e eu gosto quando isso acontece eu gosto quando a gente a gente assim todo mundo né enfim abre mão um pouco dessa questão meio falsa da identidade nacional e começa a fazer uns recortes muito mais próximos da realidade da cultura que faz parte do dia a dia das pessoas de uma maneira muito mais regionalizada e eu acho que levar isso pra representar levar a cultura de uma região do país pra representar um país inteiro num palco um world stage num palco sim e é muito interessante porque elas são é muito poderoso é muito muito poderoso porque aí você admite que a entidade nacional não é um monolito ela é composta de milhões de facetas e eu acho que isso é muito importante considerando a filosofia original do Eurovision eu acho que isso é muito importante sim eu queria falar essa performance é um exemplo muito foda disso porque não só elas levaram o rolê delas mas o porquê delas estarem ali faz muita diferença na cena toda enfim eu amo eu queria falar que eu só queria falar que a língua da música não é russo ela é Udmurt eu não sei como é que traduz para o português mas não é russo com exceção do refrão que é inglês e ela eu estava tentando ver aqui na região a região delas fica meio que entre Moscou e Ekaterinburg então ela não é muito próximo da Mongólia é mais próximo do Cazaquistão isso Boronov e Babush que significam as bovós de Buranovo isso que é esse tipo é um micro lugarzinho no meio da Rússia é incrível perfeitas maravilhosas talent brilliant amazing stunning chance to death chance to death lindárias lendárias lendárias gente eu é enfim calma as propostas para o vós gente e carisma gente uma aula de carisma desculpa próxima 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 foi a Islândia com a música com a Greta Salome e Yon Si com a música Never Forget que é tipo uma baladinha épica eu gostei bastante eu lembro eu acho que é não eu gostei também eu gostei mas eu não eu não gostei eu lembro que eu gostei da música eu achei e achei que a eu lembro que eu gostei do que o Hello eu lembro que eu gostei do jeito que a música crescia que eu acho que ficou uma coisa que eles acertaram o ponto assim eu lembro que foi uma coisa que começou eu tava meio assim mas aí no final eu senti não isso foi bom mas Cis não gostou Cis Kaira não gostou né então a minha anotação aqui foi a seguinte a performance foi incrível admito que eu conheço mas a música não rolou pra mim amores desculpa lá não rolou não rolou a gata do violino é fierce mas a música não rolou é Greta Salome é que competiu de novo em 2016 e não qualificou tadinha você ia falar alguma coisa eu gostei da ideia eu gostei eu gostei da performance eu gostei de todos os elementos eu gostei da música pra mim é uma boa performance nada tipo mind blowing mas eu ainda considero uma performance muito boa e aí a gente aprende que Greta Salome é rainha Alexander Riback na dinga sim a nossa relação a nossa relação de amor e ódio com o Riback amor é o caralho só ódio ele como pessoa ele é fofo e a cover dele a versão dele de amar pelos dois é bem fofa eu gosto eu gosto dele como músico e parou aí amores parou aí enfim Never Forget a música chama-se Never Forget mas a gente já tá falando do outro né então não deu muito certo não deu muito certo amores sorry o próximo é o Chipre com a Eve Adamo e a música La La Love e a bicha farofeira que já ficou pulando enquanto a gente assistia porque é isso né e é pra isso que eu assisto o meu vídeo né gente ou é pra gritar no meu ouvido e fazer meu ouvido sangrar ou é pra fazer farofa é isso eu gostei da farofa a performance é weird é tech é trash mas eu gostei bastante da farofa tanto que eu coloquei aqui farofão delícia eu gostei da farofa principalmente porque essa música ela é um ripoff total de alguma música da Paulina Ruby eu tenho certeza e e a gata assim a gata tava lá tava esforçada mas assim ela dançava tão bem quanto a Dua Lipa eu nunca eu nunca esqueço daquele vídeo da Dua Lipa balançando o ombrinho por um minuto achando que tá arrasando eu amo ah eu acho que o importante é acreditar sim ai gente eu eu achei e ficou naquela fronteira do Quirk mas que ficou divertido e eu gostei dela eu achei ela eu achei que ela tava meio Quirk mas de um jeito que eu gostei assim ela parecia sentir uma princesinha que tava lá meio que sem saber o que fazer mas ao mesmo tempo tava isso 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 eu não sei gente acho que acho que foi a música a música era muito boa tá bom e assim escola do Olímpa de dança eu sei mas enfim olha gente um momentinho alguém no tweet entrou aqui no chat pra falar de futebol bloqueado ah é falaram que Islândia foi o Islândia com drama e o goleiro da seleção islandesa gravaram o videoclip não não tô falando disso sua doida entrou realmente um cara pra falar que o time de Tottenham vai pra Champions League Final e aí eu dei bloco nele porque mas eu não tá é porque ele não me falou nenhuma novidade mas eu não vou comentar sobre a Champions League aqui não você não vai porque você também vai ser bloqueada se você fizer isso ah é vale que eu vi eu vi aqui gente e aí ele chegou ele chegou gritando Lucas Moura não percebi aí eu perguntei Lucas Moura que? e aí ele falou Tottenham Champions League bloqueado this is a heterosexuality free zone go the fuck away iwa iwa não no meu stream será que foi porque o Rui falou goleiro na frase atraiu assim alguém no tweet a louca bom acho que não vale a pena a gente perder o tempo pensando nisso a próxima é a França com quem é a Angun com a música Echo You and I falem vocês aí gente injustiçada puta que pariu caralho injustiçada 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 injustiçê não sei se é assim mas enfim injustiçê injustiçê la belle la belle é injustiçê eu preciso de sentimentos estudar francês nossa mas assim eu tô muito revoltado com como que se deu o resultado desse ano porque assim a França serviu com uma gata belíssima gostosa com a voz com o look com a peruca perfeita com um ventilador que fazia o vestido dela virar uma escultura no ar com uma música incrível não faço a menor ideia do que fala a música mas a música bateu no meu coração e além de tudo tinha umas barbezinhas em volta ginasta fazendo um 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 umas estripulia então assim pra mim se isso não é Eurovision perfection eu não sei o que é e eu tô muito muito triste muito decepcionado muito do fundo do meu coração uma coisa que me deixou triste de ver qual foi o resultado pra França porque eu acho que nesse ano eles mereciam muito tá pelo menos num top 5 mas a Europa não tem bom gosto não é mesmo o que a gente pode fazer eu concordo em gênero número e grau e aí o Rui nos trouxe informações sobre essa performance e aí divina eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim qual você quer primeiro as duas amiga vai falar ruim primeiro a ruim primeiro é a seguinte na quando eles divulgaram os números do da pontuação de televoto e júri depois do Eurovision daquele ano a França levou zero ponto de televoto nossa impactada a notícia boa é que o Jean Paul Gaultier fez o vestido da gata tá explicado não esperava menos obrigado Rui eu posso falar? merci beaucoup enfim gente tudo pra mim eu quero aquela música na minha vida essa música merecia ter sido hit porque ela é perfeita pra pista perfeita pra drag perfeita pra tudo enfim injustiçadíssima você é demais gata e o Rui disse que agora ela é famosa na Indonésia arrasou beijo eu posso posso falar? eu achei uma bosta acontece sabe por quê? sabe por quê? pra pessoa que deu 12 pontos pra a gente em 2009 a gente não espera muito não por causa dela não por causa da música não você não sabe que é arte não por causa dela não por causa dela porque ela é mara não por causa da música porque a música é mara mas por causa dos ginastas aquilo foi um erro aquilo foi uma bosta aquilo estragou a performance aquilo destruiu com a performance eu olhava assim sai daí essas Barbies ridículas sai daí eu quero ver ela tinha que ter só ela tinha que ter só ela Barbies é um exagero elas nem eram Barbies tinha que ter só ela ah eles eram ginastas eu achei interessante a música tem uma pegada esportiva meio que épica de superação não sei o quê e eu acho que ornou sim e que tem a ver com o conceito agora se você não sabe apreciar as coisas a culpa é completamente sua desculpa será que tem alguma coisa a ver com a letra? pode ser que tenha gente eu achei ela vocês estão falando que ela é fierce eu concordo com você mas o motivo ela sendo fierce ela tinha que estar sozinha no palco sendo fierce não tinha que ter ginasta eu tava assim eu tava querendo tentar eu quero ver ela e daí os ginastas rodopiando em volta sai daí sai daí então pra mim isso foi um caso de staging que estragou assim e pra mim foi staging que estragou mas enfim podemos concordar e discordar até vou olhar a letra da música ver se tem alguma coisa com ginástica sim mas vamos pra próxima ligação então França pra próxima ligação ai não esquece não tem nada a ver com ginástica é uma canção de amor a próxima é Itália com a Nina Zilli com a música la morie feminina não feminina não feminina feminina nossa eu errei desculpa nossa dia está putíssima comigo por causa da franja ai gente fala da Itália minha filha vai é o drag race pra ficar brigando por nada então vocês parem gente gente então agora falando de ir falando da Rússia e da Ucrânia que sempre fala que concordo que sempre leva coisas muito boas eu tenho esse sentimento com a Itália que a Itália sempre manda coisas incríveis e nunca o que essa cara está fazendo a Itália sempre mandou coisas incríveis me diz uma coisa ruim que a Itália mandou nos últimos anos nada eu concordo e este foi um caso eu amei essa música a Amy eu chamo ela daqui Amy Winehouse da Itália e a música é incrível é maravilhosa ela canta perfeita a música e o staging é outro tipo de staging que está ali para elevar e deu muito certo um staging mínimo que foi suficiente para elevar todo o resto Nina Zilli que não não ganhou San Remo e a Rai não mandou a música com que ela participou eu estou chocada com essa informação não entendi repete por favor o Rui disse no chat que a Nina Zilli não ganhou San Remo naquele ano e a Rai não mandou a música com que ela participou de San Remo ou seja essa música que foi pelo Eurovision é uma música que foi feita para ela cantar no Eurovision não foi de San Remo que estrela que peculiar para a Itália fazer isso mas assim mantiveram o espírito da coisa toda com certeza eu gostei eu gosto essa coisa meio rip off de Amy Winehouse com temperinho mediterrâneo eu tenho problemas sérios com figurina e maquiagem desse figurina maquiagem cabelo dessa performance e eu acho que se fosse feito de umas outras maneiras poderia ter levado mas no geral foi muito bom olha o que eu fiquei impressionado é como ela não fazia esforço algum para ser maravilhosa e cantar bem não a gata é 100% tipo fierce she owns it she owns on mas e os back também estavam excelentes e a música é muito boa a música é de veras muito boa sim nossa Itália na sua segunda participação desde a sua volta porque voltou em 2011 depois de muitos anos sem participar 2011 voltou ficou em segundo e agora em top 10 gente Itália fala pode falar não Itália 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 é meu país favorito do Eurovision porque eu nunca eu não tenho nada que eles mesmo quando fica tipo do lado do lado direito do como ficou em 2016 com a com a Francesca ainda assim é uma é coisa que eu gosto sabe eu é tudo pra mim Itália eu amo Itália é bicho você tem que começar a escutar pop italiano pesquisar entrar nesse mundo é tudo o Rui então pra acabar esse segmento sobre a Itália o Rui disse o seguinte neste ano então a Itália ficou em quarto lugar no voto dos jurados e em décimo sétimo no televoto e segundo ele outra coisa que não dá pra perceber realmente não dá nossa televoto olha gente gente a Turquia ficar naquela posição que ficou a gente vai chegar na Turquia enfim gente o próximo foi a Estônia com Estônia com o Ot Lepland com a música Kula Kula que ele fica gritando Kula sete mil vezes durante a música essa é a música a minha anotação é muito simples o cantor é incrível a música é a performance é flat não tem absolutamente nenhuma piada nenhuma graça e a música é meh é então eu acho que é ele como cantor é muito bom é e eu fico muito triste pela backing vocal que apareceu tipo apenas para ser uma sombra atrás dele e não tem tipo absolutamente nenhuma função na música e enfim tipo ele é um bom é um bom cantor ele até tem um certo carisma mas assim nada funciona pra elevar a música na performance então fica tudo muito meh é esqueci de ver a tradução Kula significa listen escute é tipo é me ouve aí gata eu achei que eu achei que eu achei que faltou o figurino dele tava muito tipo ah eu sou só ele tava tipo o hibaki sabe ele tinha que ter botado ele no topo do negócio assim pra ele gritar pra explodir a janela tudo não colocar ele com um coletezinho assim ai tô aqui cantando sabe eu acho que faltou isso também sabe ele merecia mais eu acho que ele merecia mais porra ele é um cantor foda outro cantor foda que foi prejudicado sim é ao contrário do próximo né noruega com o Tui com a música Stay e eu te só digo e aí meu comentário foi assim leave primeiro que a música é tipo um ripoff inteiro do da bassline de I Am The Best do 2N1 então tipo me incomoda me incomoda muito ver tipo um ripoff tão gente eu juro pra vocês que eu queria colocar pra fazer o exhibit A e exhibit B mas eu tenho medo de ter problemas de novo com direitos autorais então assim sim eu só fui eu só fui conferir uma coisa porque pra saber se realmente a I Am The Best saiu antes desse Eurovision e sim é de um ano antes então realmente foi um ripoff muito descarado então gente só pra vocês saberem a linhazinha de baixo dessa música chamada Stay ela é chupinhada de um sucesso de 2011 que catapultou não apenas o 2N1 mas o K-pop como um todo para o planeta inteiro apreciar que é I Am The Best em coreano negadinha de Anagá do 2N1 um dos grupos mais lendários da história do pop sul-coreano e que foi um smash hit mundial de proporções devastadoras assim gente isso foi isso foi 2011 faz tanto tempo assim já negadinha de Anagá vai fazer 10 anos ano que vem será que vai ter performance de Reunion seria tudo pra comemorar 10 anos nossa gente faz 10 anos então basicamente assim essa performance tenha um esforço a gata o boy tá tentando mas não vai ah eu acho que ele nem tentou o meu comentário o meu comentário foi assim não com uma exclamação eu achei que ele tentou eu achei que ele ficou aí e ele tem cara de socável gente não dá é o anticarisma gente e ao contrário das vovós russas das vovós russas babushki é exatamente o contrário o Rui disse que ele desafinar duas notas seguidas ah não se ele afinou duas notas seguidas foi muito e ele que tá no nível boa cantor de gato elanado eu concordo é assim né gente perdona-me 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 e eu achava que eu cantava muito mal até ver essa performance depois disso eu tô me sentindo tipo o Andréa Bocelli nossa próxima ligação próxima ligação é o Azerbaijão os anfitriões com a Sabina Babaeva com a música When the Music Dies and it should a gente não gostou da Sabina ela ficou em quarto mas a gente não gostou nenhum de nós deu uma das três a minha anotação é a blues ballad sem fim boring nossa agora que você falou isso eu lembrei esse foi um sentimento que a gente teve que a gente estava comentando nossa tá tocando ainda isso não acabou ainda o que passou de três minutos e e eu não entendo como ficou em quarto gente ai gente tava todo mundo lambendo o saco do Azerbaijão porque eles estavam sendo os os hosts desse ano porque não tem condições velho tipo a música é a gata é simpática eles se esforçaram bastante no staging foi tudo um pouquinho a estética foi de gosto duvidoso mas a gente sim o esforço mas a música era muito chata nossa pois é enfim next next é a Romênia com a ah é aquela música em espanhol isso só que eu não entendi gente eu tô olhando aqui e tá escrito que o artista chama-se Mandinga e a música chama-se Zaleila só que eu acho que é o contrário eu acho que não eu acho que não porque ela fala Mandinga na música então ela só fala no começo ela fala Mandinga all night long ou seja o grupo tocando all night long tipo Vita ou Gloria Groove Nick Minage tá então faz sentido ok é então o nome da grupo é Mandinga uma música em espanhol que eu não entendi é espanhol em inglês e gente eu gostei é uma música pra tocar em balada eu só não gostei de staging mas eu gostei da música você sabe que eu sou da farofa gente mas eu eu gostei de farofa eu gostei dessa farofa é uma farofa mas é uma farofa das mais fracas desse ano não é uma farofa excelente é uma boa não tá é uma boa não está no topo não é o chipre gente e eu anotei aqui que socar na baladinha vai bem dançaria horrores mas nossa eu odiei essa performance com todas as minhas forças assim a performance começou muito bem porque começa com o que? com uma POC tocando uma gaita de folha e fazendo a mão walk então pra mim isso já me deu todo 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 o o o o o alimento eurovisivo que eu gostaria de ter no Eurovision mas depois disso tipo não foi muito pra lugar nenhum assim o restante da performance é bem preguiçosa o Rui aqui trouxe uma informação que é o seguinte farofa para a tela e volta a comer amei é há um momento na semifinal que se nota a cara de terror da artista quando ela ficou sem se ouvir e ela aponta para o auricular durante a atoração há memes disso manda link no twitter Rui por favor eu não tinha eu não notei momentos de pavor quando o monitoramento do artista parar de funcionar é um clássico é um clássico que era resultados divertidíssimos ai coitada gente ainda conseguiu mas gente é isso não é tão bom mas também não é tão ruim quanto a farofa da Noruega mas aí por exemplo o que eu vou dizer eu vou dizer que a música sem a performance é é então a performance é é foi o que eu anotei também enfim mas eu consigo entender que a performance ela é é muito aquela coisa bem trope de Eurovision né tipo que aquela coisa tipo muito brega e colorida e over e tudo mais enfim próximo gente próximo é Dinamarca com a Soluna Semei com a música Shove No Better foi engraçado porque eu falei foi a que vai ganhar streamzinho mas não vai ganhar pontinho foi o comentário que a gente porque foi muito engraçado porque é sempre quando a gente fica assistindo e eu sempre faço um comentário toda vez que eu faço algum comentário do país antes esse comentário se destrói logo depois por exemplo quando a gente estava assistindo em 2007 e aí veio a Irlanda o primeiro comentário que eu fiz foi ah era a época de ouro da Irlanda eu estava enganado a época de ouro da Irlanda foi nos 90 e aí veio o Dervis com aquela bosta aí o comentário que eu fiz da Dinamarca foi nossa a Dinamarca sempre manda ou coisas incríveis ou bostas completas qual que vai ser e aí veio uma música uma música completamente mediana tipo foi no meio assim mediana por quê não porque a música a música eu gostei é uma música que eu ouviria no tram no Spotify indo pro trabalho super de boa eu gostei dela eu achei que ela tem carisma mas faltou um impacto gente faltou um stage não tem impacto e aí você ouve legal vou ouvir você no Spotify mas eu não vou dar pontos não é isso não vou ir pelo vídeo pra isso eu não vou dar pontos pra você então o meu comentário foi assim a Dinamarca que esse ano foi com a Avie Lavigne cantando Complicated para concorrer é só esse o meu comentário então o que eu comentei foi que tipo tem uma vibe muito Alanis Morissette Everything But The Girl inclusive a linha do refrão é completamente copiada de Missing Nossa sim I Missed You Like The Sahara Misses The Reigns é tipo gata toma vergonha né e assim tem todo a banda parece muito simpática tem toda aquela coisa de ser uma coisa meio desconstruída visualmente porque tá todo mundo meio ali bagunçado descolado mas eu acho que tem uma estética meio forçada e não consegue tipo chegar lá sabe é tipo não é horrível mas não gente é tinha esquecido disso realmente concordo foi um pouquinho forçado ali também super forçado é Malta a minha mãe chegou pelo facebook ela disse boa noite amores boa noite boa noite mãe do cara ela falou everything but a girl amo gente a minha mãe ama o everything but a girl ela tem quase todos os textos um 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 gosto musical muito refinado enfim vai ganhar o stream ganhou o streamzinho mas não ganhou um pontinho vamos de Grécia é a Grécia com a Elefteria Elefteriu com a música Afrodisiac acho que é o nome mais grego que poderia existir mas era o refrão o refrão era muito bom não sei o que lá não sei o que lá maniac you make me dance like a maniac I can be your Afrodisiac não, não, não I want your Afrodisiac só que antes disso era tipo oh, alguma coisa não, pera aí eu vou abrir a lenda é tipo é muito escola latina de rimas ah, eu não lembro eu lembro que assim a minha anotação foi assim farofona gostosa é uma farofa deliciosa essa música mas a letra é um lixo mas quem liga gente quem liga mas é uma delícia eu se estocasse da balada eu tava bem bem linda cantando juntos e fazendo a coreografia e fazendo a coreografia eu não sei eu gostei mas não talvez acho que eu não gostei tanto quanto vocês eu notei aqui que eu não gostei dela eu achei que ela não serviu o nome dela é Elefteri Elefteriu como é que é? é isso é de elefteria aqui tem uma atriz brasileira que se chama Greta Elefteriu não sei se vocês conhecem devem ser primas com certeza oi? são primas devem ser primas com certeza enfim eu eu não sei eu não gostei muito eu não gostei dela eu achei que ela não tinha muito carisma não sei eu gostei a música é boa mas por exemplo eu não achei tão boa eu achei pior que a da Romênia que eu acho que vocês discordam pior que a da Romênia? não eu achei melhor a música eu achei melhor que a da Romênia a performance também foi melhor do que a da Romênia é a performance também foi melhor do que a da Romênia enfim bom gente vamos seguir elefteria difteria difteria Elefteriu alô olha o nome de drag aí gente ladies and gentlemen please welcome to the stage miss difteria difteria enfim gente vocês querem ir pra próxima? ai sim então o próximo gente é a Suécia com a música euforia da cantora Lorin enfim gente eu vou o meu comentário antes de eu me enfim deixa eu fazer o comentário o meu comentário é o seguinte talented brilliant incredible amazing showstopping spectacula never the same totally completely not ever been done before unafraid to reference or not reference but in a blender shit on it vomit on it eat it give it birth to it calma 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 um momentinho eu sei que a gente vai entrar já na parte mais importante da noite aqui está então o refrão de afrodisiac eu fui no youtube oh 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 you make me dance dance like a maniac oh 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 you make me one you're aphrodisiac pronto aí ah ele é velho tá bom vamos voltar ao que interessa Lorian enfim o que o Cis é você que tem que começar a falar você já falou um monte de coisa né mas fala 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 você ai gente então né não sabe o que dizer só sentir eu acho que assim começa falando o que que o que que foi assistir isso no contexto que acho que é isso que é importante como eu mencionei no começo então eu já conheci a performance da final da Eurovision de de Euphoria só que assim assistir no contexto foi extremamente impactante extremamente impactante extremamente emocionante é tipo potencializou tudo tipo a enésima escala sei lá nem sei mais e tipo uau e e dá pra entender dá pra entender 100% o porquê ela ganhou o porquê ela ganhou é chega a ser até um pouco considerando as outras concorrentes desse ano Euphoria se destaca num nível das outras performances das outras músicas que chega até aparece até photoshop é louca né aparece até montagem é tipo uau é tudo essa música é icônica é agora é a minha vez she's an icon she's a legend and she is the moment foi ali não tem não tem não tem não tem não tem não tem falar é incrível assim tipo é é quase que injusto com os outros competidores desse ano porque é é do nível que assim tipo quando você você assiste a performance você vê tipo dentro do contexto do que foi tipo World of 2012 é muito surreal porque tipo a Lauren tem um impacto tão incrível no palco que é de você perder o fôlego de assistir assim e e é tudo uma coisa muito é muito pontual e é muito effortless sabe você vê que tipo que a música tá ali que a música foi muito bem produzida que a letra é linda que a gata tem a voz a gata tem o sentimento a gata tem os movimentos incríveis e perfeitos e e ao mesmo tempo tudo parece tão mágico e sublime é emocionante de acompanhar e tem e tem uma coisa que tem uma coisa que é muito marcante é que é uma performance que tem uma escala que é o oposto de grandiloquente inclusive é uma performance que é focada num pequeno espaço e focada em isolar aquele pequeno espaço então assim na performance em si todo o palco que tem no fundo ele deixa de existir e só existe aquela plataforma que ela tá fazendo a dança e cantando e tal e isso pra mim é uma proposta muito radical considerando que talvez ali na hora como eu posso dizer eu acho que é uma performance arriscada do ponto de vista que o que o pessoal tá vendo o que a malta tá assistindo ali na hora é radicalmente diferente do que o que a gente viu pelas câmeras isso é muito arriscado muito muito arriscado e que é uma é uma preocupação que vários atos tem de levar uma performance de palco em que você tem uma experiência mais similar possível pras pessoas que tão ali pras pessoas que tão assistindo pela tv e euforia vai no caminho completamente oposto ela dá uma performance ao vivo as pessoas que tão lá ao vivo tão a ver uma coisa e nós estamos a ver outra e as duas tem que funcionar enfim uau 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 gente uma coisa que foi muito engraçada assim porque a gente começou a assistir eu lembro que foi 2009 quando a gente assistiu 2009 e aí chegou a Noruega a gente nem se lembrava que o Noruega a gente ah nossa é verdade a Noruega ganhou a gente vai ver Fairy Tail agora e aí ontem a gente tava assistindo eu comecei a assistir a gente tava assistindo e eu tinha esquecido da Noruega eu tinha completamente esquecido da Noruega eu falei não lembrava aí de repente acabou a performance da Grécia aí eu vi vocês duas gritando eu olhei gente a Noruega é verdade é eufória e aí esse foi o primeiro e eu o segundo pensamento que eu tive porque eu entrei por isso que foi importante do contexto porque eu tava num baseline eu tava num baseline que era muito diferente e e assim uma coisa que eu tenho que eu pessoalmente tenho feito é tentar ver esses shows com uma mente bem fresh tipo não pra tentar por isso que polêmica eu botei Alcâneo em quarto quando a gente assistiu em 2007 porque eu tentei não levar em conta toda a iconicidade de verga cedrústica eu tô tentando imaginá-lo é enfim enfim gente e aí só que gente eu tentei vir pra 2012 com a mesma coisa ah eu vou eu vou eu vou fingir que eu sou fresh e gente é muito absurdo é muito absurdo porque muda é completa é muito como eu falei ontem é muito superior a todo o resto que tava esse ano e esse não foi o ano ruim o ano não foi ruim o ano teve performances muito boas o ano teve performances muito boas aí já falou da Albânia aqui por exemplo já falaram vocês gostaram da França eu chamo da lei da Itália a gente já falou coisas muito boas aqui e aí de repente chega a Lorim com aquilo e eu fiquei tipo não 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 pode ser não pode eu fiquei eu não acreditei quando eu vi aquilo tipo não sabe o que é mais incrível sabe o que eu acho mais incrível de tudo além da performance em si é que você vê durante a votação a humildade dela e e essa coisa de enquanto artista ela não eu vejo que ela não tava tipo preocupada em fazer tipo um smash hit global assim a não ser tipo fazer uma música que fosse boa e enfim satisfatória pra ela assim e ela acabou criando um dos maiores hits de todos os tempos do Eurovision então e daí o que eu sei não e eu tentei uma outra coisa que eu fiquei pensando depois era tipo coisas do tipo o que que teve de diferente então você já falou que foi uma proposta completamente diferente de todo o resto em matéria de staging e também aqueles jogos de luzes não teve nenhuma outra performance que usou nada nem perto daquilo nem perto nesse ano eu vou indicar pra todas que assistam essa performance no Eurovision na final é claro mas também assistam a performance da final do Melody Festival quando ela ganhou o Melody Festival porque essa plataforma que ela dança no Melody Festival é no meio da plateia é alucinante pode ser alucinante é é o que que a minha mãe disse ela disse que não conheço nada do que vocês estão falando só vem treinar meu inglês mas a nossa transmissão é em português mama é e o Rui disse o seguinte my heart is refusing me statements são melhores do que eu forria mas ok a gente não está falando dessas outras duas músicas aqui a gente está falando do Eurovision 2012 beijos Rui mas é isso né winner winner chicken dinner é muito é muito absurdo assistir assistir no contexto me trouxe todo um novo significado pra aquilo é muito é muito absurdo hoje eu entendo porque hoje eu entendo amigas a gente pode partir pro próximo eu quero fazer o comentário rápido e correr no banheiro rapidinho bora próxima ligação fala qual é o comentário ah tá então gente o próximo é o próximo é a Turquia com o Cam Bonomo com a música Love Me Back adivinha bom é a performance é triste o único ponto positivo é o figurino dos dançarinos é muito bom e é isso já já volto podem continuar o meu resumo é parecido eu inclusive a minha anotação é a seguinte o cantor estraga tudo sendo que os dançarinos e a música são bons uma grandissima pena é então teve uma proposta ali de fazer os barquinhos com as com os as vestimentas deles que eu achei interessante só que quando isso só que quando isso começou a acontecer eu já tava tão esse tipo desgraçado com a voz do do querido que eu não consegui valorizar eu olhei assim ai é verdade olha o barquinho foi dizer que foi o televoto que salvou a Turquia não foi o Júri é eu tava olhando aqui que eu dei uma olhada aqui nos televotos a 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 que o Júri deu 140 pontos a mais pra Suécia alguma coisa assim no Júri 120 mas 120 e 120 ok é verdade 120 e mas ela ganhou no televoto também mas foi por 10 pontos porque a Rússia fez muitos fez 300 e poucos no televoto também claro né claro e a Turquia fez ficou em quarto no televoto é gente é ruim é bem ruim e ainda mais vindo depois de Lourinho eu até tinha comentado assim no meu comentário quando entrou na Turquia eu falei olha gente eu não sei o que você vai fazer no palco mas eu já respeito você porque você fazer uma performance depois da Lourinho não é fácil mas não quer dizer que você tinha que estragar tudo também gato você podia se esforçar um pouquinho mais se não te dá o direito se não te dá o direito a gente fazer uma merda não é assim a gata que já ganhou o concurso vou lá fazer qualquer coisa mesmo acho que foi isso que aconteceu é quando você está merda quando você está merda ela já ganhou mesmo enfim gente enfim próxima a Espanha com a Pastora Soller com a música Queda Até Comigo que gente eu gostei eu gostei muito eu sei que vocês não gostaram tanto quanto eu mas eu gostei eu não falei nada é porque é porque é tipo balada épica sim mas eu 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 não é uma coisa que eu escuto no Spotify só que quando vem junto de uma toda uma performance e uma cantora que consegue servir como é o caso dela eu gosto de assistir é uma coisa que eu assisto e eu fico assim yes gostei quero porque é meio que isso sabe não é a música que eu vou ouvir no dia a dia mas uma performance num show de TV quando é quando é feita correto e bem é é entertainment é entertainment pra mim e a voz dela é incrível a voz dela é incrível já então eu coloquei assim que ela canta para um caralho mas eu odiei a música e o Rui disse o seguinte é Espanha foi só pastora e salva pelos jurados mas a atuação só se salva pela pastora sim a gata é que salva o rolê todo ela faz o rolê todo e enfim ela é incrível 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 mas a música não me desceu e aí eu até comentei com os meninos ontem isso me deu um estalo de que eu adoraria ver a Mônica Naranjo no Eurovision o Rui vai saber do que eu tô falando eu acho é palavras que não significam nada pra mim mas tá bom eu não entendo a palavra que ela está dizendo mas eu estou vivendo bom gente você tem comentários da pastora eu gostei de tudo mas não nossa nossa de estar de estar comentarista da Hungria hoje no futuro teremos Divina Cascária fazendo o anúncio dos votos da Hungria guardem essa informação e nossos 12 pontos como é que foi esse ano foi tipo it was an amazing night tipo we love the show we love the show we love the show it was an amazing here are various points what a surprise foi 2009 foi 2009 what a surprise what a surprise Denmark eu vou passar é podemos passar para o próximo eu queria ir a minha vez de mijar enfim o próximo é a Alemanha com o Roman Lobb com a música Standing Still que tem tudo a ver com a sensação que eu tive durante a música eu falei aqui é um Nickelback alemão extremamente merda uma bosta um lixo e não entendo como fez top 10 vou lá mijar é gente a Alemanha sempre trazendo bosta difícil muito difícil é o clássico caso do Big Five que não estaria na final se não fosse o Big Five enfim é isso não tem muito o que falar é muito triste a gente chegar nesse ponto foi uma bosta puta que pariu foi a Alemanha que levou aquele aquela banda de Caltrain em 2009 eu acho que foi menina 2009 não foi a Alemanha que levou a Dita Von Tise nossa foi aquela coisa horrorosa também meu Deus aqui o nome da música era Mix Kiss Bang Bang uma coisa assim é enfim não vamos reviver memórias ruins mas o Rui trouxe uma informação aqui sobre a Mônica Naranjo ele me disse que a Mônica Naranjo foi jurada na NF da Ruth Lorenzo eu não sei quem é Ruth Lorenzo e eu não sabia que a Espanha fazia NF na verdade o processo de seleção espanhola é confuso até hoje enfim Mônica Naranjo tudo pra mim e ok divina eu vou te mandar o link da Mônica Naranjo cantando Europa e você vai se apaixonar instantaneamente eu tenho absoluta certeza e a Beg também vai amar a Mônica Naranjo claramente é que a Alemanha não causou furor em vocês porque vocês voltaram a falar da Espanha não você está falando da Mônica Naranjo enfim próxima ligação próxima ligação Malta com o Kurt eu vou falar Kaleja porque eu acho que em maltês e a música chama-se This is the night let me tell you something bitch this is not the night not the night not the night ai gente mas o pezinho o passinho o passinho é legal eu gostei do passinho então meu comentário é assim eu vou eu vou amitar o seu passinho mas eu não vou te dar pontinhos ai gente que preguiça desculpa não consigo assim não não eu até engasguei gente a única anotação que eu fiz foi que bosta mas não é tão ruim quanto a Alemanha não mas aí ser pior do que a Alemanha é muito difícil não Reino Unido não mas o Reino Unido a gente nem conta mais é verdade a gente não começou com o crime Reino Unido Reino Unido e a Alemanha são dois países que a gente pode fingir que não existe no Eurovision já começa o daí os dois Big Five que nunca se classificariam se não fosse Big Five próxima ligação e agora vem coisa boa é a Fir Macedonia com a Calliope com a música Crino e Belo que significa já vamos saber significa preto e branco o conceito o conceito da divisão da música nossa agora tudo ficou melhor ainda nossa verdade verdade The Flavor The Flavor é tudo né gente olha a gata é belíssima tem a voz tudo a música cresce de uma forma tão incrível e assim acho que é tudo muito muito bem feito é incrível essa música nossa gente quando entra quando entra a guitarrinha assim nossa é tudo é tudo pra mim perfeito você tá ali né no drama aí entra a guitarrinha já começa a bater a tetinha já e o ombrinho eu amo 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 eu fiquei muito impressionado e principalmente porque tipo assim nada na performance entrega que ela vai fazer aquela mudança na música nada absolutamente nada e ela vem muito natural é muito perfeita a transição você não e a gata entrega as duas coisas ai caralho eita e a gata entrega as duas coisas a perfeição tipo maravilhosa maravilhosa o Rui disse aqui que a Caliope é a diva dos Balcãs e roubada por não ser o melhor resultado da Macedônia até proud e parece que ela volta em 2016 e parece que ela volta em 2016 eles foram foram atrás da Irlanda em 2011 no ano anterior com a música Lipstick e eles eram um dos favoritos pra ganhar Lipstick é uma música bem amo odeio eu sou da turma que amo eu amo aquela música eu gosto deles eles também são uma coisa bem amo odeio eu gosto deles eles tinham tudo então eles tinham tudo pra ganhar em 2011 pra mim era tinha tudo só que aconteceu em 2011 só pra dar um contexto estou falando só pra dar um contexto 2011 destruíram a performance de palco deles com as backing vocals o volume da voz das backing vocals estava muito alto a ponto de ficar mais alto que a voz deles e isso destruiu a performance deles destruiu eles estavam estavam ali eles estavam fazendo o rolê deles que eles sabem fazer e eles fazem bem mas a performance se destruiu e ainda assim eles conseguiram fazer top 10 mesmo com uma performance destruindo a música deles então eu não sei o que que levou eles a serem escolhidos de novo acho que tem VNF na Irlanda mas me pareceu um pouco assim dar uma segunda chance pra eles porque depois cagaram com eles no ano anterior o problema é que Waterline não é uma música não chega nem perto de Lipstick como música e infelizmente o Rui concorda ele disse que Lipstick é melhor que Waterline mas ambas são cringe é eu não achei Waterline nem tão cringe eu achei Waterline meio chatinha na verdade Lipstick é super cringe Lipstick é um eles são cringe já começa o daí mas eles são o amor eu odeio todos vocês eles amam eu odeio eu já conhecia o de Edward antes eu lembro que eles lançaram um disco com vários covers e que eu ouvia muito back in the day assim nessa época de 2010 2012 e só que assim I can't get over the fact that they give me like incest vibes I'm so sorry a bicha que não gosta de incesto amiga nada contra quem faz o problema é deles mas eu não preciso tomar parte nisso eu não preciso apoiar isso ai gente então a única coisa que eu escrevi foi yikes e é um é um um orçamento ali né querida tem um orçamento do babado que não é fácil né tem um aquilo ali custou umas boas libras pra poder fazer aquele palco os figurinos e tudo então foi euros né porque da Irlanda mas tudo bem ah foda é enfim ia falar alguma coisa mas eu esqueci não ia falar eles são harmônicos você não pode negar que eles são harmônicos ah eu preciso falar isso pra Divina pra ela ficar pior ainda o Rui disse o seguinte no chat participaram do Big Brother Celebrity no Reino Unido e andaram a brincar esquiar nos no chão molhado da cozinha ela está impactada não 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 eu não quero ficar com essa imagem na minha cabeça próximo 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 gente é a série com o Jannicko Jossimovic com a música Niel Yubav Spar que significa o amor não é uma coisa love is not a thing ai gente se tem uma coisa que então tem três coisas de Jorovic é a gritadeira que faz o meu ouvido centrar é as farofeiras que fazem o rebolar e as Balkan Ballads gente e pra mim esse é um exemplo de uma que é maravilhosa e ele tem uma voz que pra mim assim eu não sou muito fã de vozes eu tenho bias de voz pra voz feminina mas ele pra mim tem voz masculina assim que vem direto aqui no ouvido e massageia assim tudo eu adoro eu amo a voz dele e a música é muito bonita e e sei lá enfim gente é isso a Divina ainda está impactada com a imagem do Jedward não gente é porque vocês não tem noção como eu sou uma pessoa geminiana muito curiosa o que que eu fui assim que eu recebi essa informação eu fui aonde? no Google e aí eu achei uma reportagem que tem o seguinte o seguinte título Disturbing Celebrity Big Brother footage shows Jedward washing each other naked in the bed before putting on one of Bianca's tongues I can gente desculpa perdão volta o que a gente estava falando Divina é uma das únicas bichas do mundo que não tem fantasia com irmãos gêmeos parabéns pelo contrário eu acho que isso deve ser uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida enfim eu estava falando da Sérvia volta volta pro mundo foco a Sérvia volta pra suas anotações ok Caio começa com as suas anotações a minha anotação é a seguinte Balcambala de Bonita mas não me pegou o que eu escrevi foi que foi um act fierce demora pra engatar tem essa coisa meio épica mas termina muito bem é isso ah eu não achei que demorou pra engatar porque eu fiquei muito perdido na voz dele mas enfim eu gostei gente mas a próxima ligação é a Ucrânia com a Gaitana com a música Be My Guest gente eu fico impressionado como a Ucrânia é realmente dona proprietária do Eurovision porque a gata sabe servir os atos viu esse é incrível é incrível tem uma coisinha meio brega do do staging o figurino dela é horrível péssimo mas a música é tão boa é tão tipo drag music é tão ai nossa é pop perfection assim eu fico o ombrinho já bate esse staging é bizarro mas eu amo a bizarrice e a minha anotação é assim bate cabelo griteiro perfeita pras drags imagina gente a gente tem que apresentar essa música pras drags brasileiras as drags brasileiras vão amar dublar essa música essa música é tudo e o o Rui disse berraria a pegada não aguento ai eu amo um griteiro gente amo um griteiro amo um griteiro e eu é eu não vou falar não não o Rui fez um comentário relacionado a futebol eu não vou falar amo um griteiro gente eu eu gostei mas pra mim ficou no meio ali das farofas também não me pegou tanto não sei não sei se eu já tava meio cansado também de assistir não eu gostei eu gostei mas não me afetou eu gostei achei mas não entrou não entrou numa top 10 não entrou acontece acontece inclusive tô vendo que os nossos pontos vão os meus pontos vão diferir muito de vocês duas drasticamente drasticamente com exceção do primeiro lugar claro tô vendo que vai ter vai ter vai ter faísca rolando no júri então vamos a isto última ligação a última ligação é a Moldávia com Pasha Parfane com a música Lothar que eu não sei o que significa porque não tem tradução mas a música toda é em inglês gente então o Pasha gente lembra que quando a gente comentou 2009 de Fairytale eu comentei que a coisa que me chamou atenção vendo aquilo tinha sido os dançarinos pra mim essa performance foi aquilo que eu senti no Fairytale mas exponencialmente maior porque feito de tudo melhor eu nunca eu acho que é a performance de Eurovision que onde eu vi a melhor dança digamos assim até agora tipo e a performance é muito bem feita no sentido de focar muito nelas porque elas tem um show a parte elas são um show a parte nessa performance eu amo tudo o que elas fazem e ao mesmo tempo elas tem uma química com ele ele é tudo muito sinérgico ali o que está acontecendo e olha que a música é toda meio heteronormativa a letra então eu já fico meio é mas eu tenho uma cota hétero o Pacho entrou na cota hétero gente a famosa cota hétero então eu achei eu achei aquilo incrível eu não eu achei fantástico a música é muito boa a música é maravilhosa mas o que me chamou atenção foi aquilo as dançarinas elas são muito boas e todo jogo de câmera tudo traz isso foca nelas e tem uma sinergia com ele ele é muito charmoso desculpa Pacha pode fazer o que quiser comigo na cama não vou negar sim mas é por causa eu estou nessa lista também mas é por causa não só porque não só porque ele é bonitinho não ele é bonito mas não é só isso ele tem charme e o que ele faz no palco é muito charmoso ele é muito então assim gente e eu achei um fim de noite muito bom muito enfim já falei demais foi realmente incrível eu coloquei que é o melhor camp act deste ano de 2012 e Moldávia sempre trazendo os atos malucos mais legais mais interessantes e Moldávia que gosta de ser bem teatral costumeiramente gosta de ser bem teatral eu comentei com os meninos ontem enquanto a gente estava assistindo não que a proposta seja a mesma e nem a música seja parecida necessariamente tematicamente falando mas a intenção e o que se traz tecnicamente para o palco me lembrou muito My Lucky Day de 2018 ou 2019 2018 2018 também da Moldávia que tinha uma performance que tinha um palco que o palco era parte da performance eles tinham todo um jogo com uma parede de portas e tudo mais e era tudo muito bem feito muito bem executado muito legal a música My Lucky Day é muito muito divertida muito deliciosa essa música era muito boa enfim Moldávia Moldávia é outro país que costuma entregar esse envio então assim eu amei amei muito 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 e também achei que tipo como a gente começou com o Reino Unido eu achei que a gente realmente tinha que terminar numa nota excelente não você está errado a gente começou com a Hungria na verdade a gente começou com a Albânia então assim muito feliz e o Rui disse que o Pasha Paferme compôs O Mie que é a canção do ano seguinte da Moldávia que foi cantada pela Liana que é uma das backings dele e é uma canção linda e é uma canção linda vamos assistir em 2013 em algum momento desta proposta desse projeto e Crazy Moldávia bem Crazy Moldávia as usual maravilhoso Pasha Paferme que tentou tentou competir esse ano ficou em segundo lugar na NF com a música My Wine e que foi muito ele perdeu para a Natália para a PRISON para a PRISON nossa a PRISON é uma bosta mas é perdeu mas então aí entra nas coisas que eu tinha comentado outra vez que que PRISON é composta pelo tal do Kikorov que aparentemente é dono da alguma coisa tipo de ser do dono da dono da não é dono da é dono da indústria musical da Moldávia uma coisa assim e o que ele escolhe é o que ganha enfim parabéns Pasha me liga você tem comentários de Fina eu eu gostei bastante é aquele camp act que eu acho que todo Eurovision precisa e que a Moldávia sempre traz uma coisa tipo que tem um pezinho no camp e eu acho serviu serviu o figurino tá lindo tá tudo perfeito a coreografia maravilhosa tudo encaixa muito bem tem toda a questão da teatralidade é é um é uma forma muito maravilhosa de terminar a noite é isso gente vamos pro júri vamos vamos fazer um breve comentário sobre sobre fazer um comentário tipo breve sobre o ato de intervalo que começou muito bem com uma coisa super folclórica ali com uma percussão com umas cordas incríveis e maravilhosas e aí apareceu um cara que aparentemente é um popstar azerbaijano que canta muito mal tem a postura mais horrível do universo em cima do palco e que acabou com o ato de intervalo do Eurovision é isso ai gente eu posso fazer só um comentário então antes de júri também que o que eu assisti a SEMES a gente vai falar mais mas eu queria dar só uma palhinha do que aconteceu na SEMES que não qualificou fora Portugal injustiçado nós tivemos a Holanda com a cantora com cocarde índio americano ou seja a propriação culturária nós tivemos nós tivemos o que eu mostrei para o Divina o Rogério Skylab de Montenegro maravilhoso maravilhoso nós tivemos a Valentina Valdetta de San Marino com uma música sobre The Social Network Song que é tudo com cenários do tipo Facebook ai você vai me logar ai você não sei gente é isso e nós tivemos a Finlândia fazendo o que a Suécia não faz que é mandar uma música em sueco não faz mais vamos deixar isso claro é não faz mais não classificou não classificou porque ficou em sueco porque a performance não é ruim não mas a Finlândia mandando música em sueco enquanto a Suécia não manda né enfim quer começar o júri começa com vocês hoje porque você que comanda eu vou fazer ah me passa os seus dados me passa os seus pontos que eu vou colocar nas binary hands do computador eu esqueci quem foi qual país foi a foi a apresentadora não não foi a foi a host é verdade foi a o Beto vai colocar nas mãos binárias dos computadores que é basicamente o WordPad e eu anotando a mão né gente e depois fazendo as cinas vamos lá então vamos lá boa noite Europa good evening Europe this is Odevela's calling so here here are the points from the Odevelasian Eu não sei qual é o genitivo de Odivelas Gentílico Gentílico de Odivelas Descobrirei num futuro muito próximo Vamos lá Meu um ponto, então vai para a Sérvia Ok Dois pontos para a Grécia Três pontos para a Ucrânia Ok Quatro pontos para a Moldávia Ok Cinco pontos para a Itália Seis pontos para a Albânia Sete pontos para a Rússia Ruski Ruski Então agora os mais importantes Os oito pontos de Odivelas vão para Macedônia Firme, Macedônia Former Yugoslavian Republic of Macedônia Tem que falar em francês também Meu cu Os dez pontos de Odivelas vão para La France Pronto, falei em francês, satisfeita? E Os doze pontos de Odivelas Dois pontos Vão para Muito suspense, muita surpresa Ninguém sabe o que é que vai ser agora Ninguém sabe Ah, eu achei que ia ser a Hungria Eu achei que ia ser a Dinamarca A performance mais mediana De toda a noite Lourinho Lourinho fazendo Vai ser Acho que agora é só eu, né Porque eu Eu nunca fui segundo Pode ir Então tá Um ponto O que? I'm sorry, o que? O que? A meme da Cali Falsis Não, amiga Começa do começo, por favor Oi? Um ponto Boa noite, Ero Ai, por favor Ai, gata Vamos viver a fantasia Nossa, eu tava perdida, gente Gente, desculpa Eu acho que o meu café ficou muito Ficou muito Não fiz café direito Culpa o café Culpa o café Ai, gente A gente vai te dar mais uma chance Bora Então tá Boa noite, Ero Isso é o Melbourne calling Aqui são os pontos 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 Do Down Under Acho que funciona Sim Funcionou É difícil Aqui são os pontos Do Down Under Um ponto Para Islândia Foi boazinha ainda É a segunda vez que dou um ponto para Islândia 2009 é a mesma coisa Eu ainda não entregava essa época Não servia Dois pontos Para a Espanha Três pontos Para o Chipre Quatro pontos Para a Sérvia Cinco pontos Para a Rússia Seis pontos Para a Fir Macedônia E agora Agora vem Tipo Pra mim Se eu pudesse dar Três segundos Segundos lugares Pra essas três músicas Eu daria Foi muito difícil Ranquear essas três Muito difícil Mas infelizmente É um concurso A gente não pode dar A mesma quantidade de pontos A gente tem que escolher Alguém para ficar na frente Sete pontos Para a Albânia Oito pontos Para a Itália E os meus dez pontos Para a performance Que se não fosse Lurin Poderia tranquilamente Ser uma vencedora De Eurovision Para mim Dez pontos Para a Moldávia Mas Só existe um País Para dar Doze pontos Doze pontos To twelve points From Melbourne Well I don't think She actually needs it But yes Sweden Isso também foi muito bom Ai desculpa Rui Chipre tem parofa incrível Tá Antes de eu dar Os meus Antes de eu fazer O meu Voting act Eu gostaria De mencionar aqui A gatinha Da Alemanha Que foi correspondente Que deu uma Belíssima E finíssima Alfinetada Na democracia Azerbaijana Falando Que Era Que Eles não Poderiam votar No próprio País Mas é muito bom Muito bom Ter uma escolha E aí ela falou Não calma Aí ela falou Aí tem É muito bom Poder escolher Como é que é Boa sorte Na sua jornada Azerbaijão Europe Is watching É O Azerbaijão É uma autocracia Gente Exato Tem um partido Só lá A oposição É tratada A bala Só digo isso Esse é o resumo E agora vamos então Para o voto De Brasília Boa noite Brasília Boa noite Europa Boa noite Boa noite Boa noite Melbourne Salam Baku Arrasou Pisou Pisou Continua Estas são as votos Da jornada brasileira Um ponto Para Grécia Dois pontos Para Moldávia Três pontos Para Itália Quatro pontos Para Islândia Islândia Cinco pontos Para Albânia O SUS Seis pontos Para Madrasch Arrasch Sete pontos Para Ucraina E agora Para o nosso Top 2 For the top 3 Of the Brazilian Vogue Top 2 Top 2 A gente sabe É então Gente Eu já anotei os pontos Da Suécia Gente Desculpa Nosos 8 pontos Viva la França La França A França Caralho Estou chocado Eu achei que ia ser Esses 10 pontos Quem são Esses 10 pontos Esses 10 pontos Vão para The former Yugoslavian Republic Of Macedonia And the Brazilian 12 points Goes to What a surprise Sweden Eu tenho que falar assim Tipo What a surprise Olha gente Lorin Lorin é tão épica Que conseguiu Fazer os 3 Os 3 Eurobafos Concordarem É esse Pela primeira vez Na história Do Eurobafos Né Vamos ver aqui Olha Temos um empate Aqui gente Que loucura Mas você pega E lê só os 10 primeiros Que nem a gente tem feito Nossa Nós temos 3 Nossa Tá Então Peraí Qual é o critério De desempate Peraí O que aconteceu Tá Vamos Aos poucos O que que Não Tá O que que é o critério De desempate Oi Sábio Wink Wink Oi gente Nossa liga Concentração por favor Alguma de vocês duas Sabe o critério De desempate Nossa Eu não faço ideia Aqui é porque Aqui a gente só tem um júri Né Não tem tipo Quem empatou Quem empatou Bora Teve 3 empates Teve 3 com 18 pontos Caralho Que se fosse o segundo lugar Deveria ser o segundo lugar É isso? Não não É o terceiro Terceiro lugar Ah então Teve um empate também Teve vários empates Gente Peraí Calma Então calma A gente vai decidir os empates agora A gente vai desempatar agora Conversando entre nós É Nós somos 3 pessoas A gente tem que chegar Numa Então tá gente Peraí Deixa eu fazer aqui Então a gente tem Deixa eu voltar tudo de novo Peraí Tem isso aqui No caso As binary hands of a computer São duas As do Beck mesmo Sim A gente vai ter que ficar discutindo Entre a gente Não Tem que ser Tem que ser Knee jerks Snap decision Bora Tá bom Peraí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Calma gente Opa O Rui nos deu a luz aqui Uma das regras Do Eurovision Era Com quem tinha o maior Número de notas Mais altas Passamos isso? Nossa Que complicado É possível É possível sim Ótimo É possível Então façamos Pra facilitar Tá Faz sentido Faz sentido Não Putz Tem um empate aí Tudo bem A gente decide esse empate na conversa Mas as outras que dá pra resolver desse jeito Amiga Não tem conversa Não tem conversa Eu não quero Então ainda tem um empate Qual é o empate? Não Calma Calma que eu tô fazendo o ranking inteiro Calma gente Calma Tudo bem gente Enquanto as nossas mãos binárias de computador estão resolvendo a questão do nosso ranking É Vai vai E depois disso a gente vai Eu tô fazendo um ato de intervalo aqui querida Me deixa Eu não faço Por favor Juntou hoje que ela não está montada né Inclusive Não é mesmo Gente Nossa Hoje eu podia ter tipo Preparado todo um pré-show Um ato de intervalo e tudo Ia estar babado né Mas assim Você sabe que me deu uma ideia onde a gente podia fazer um ato de intervalo com você fazendo uma performance Seria bafo Amigo Pode ser Na próxima edição É Já que vai ser o pós-Eurovision né Bom Sim Cara isso no Excel ia levar mais tempo Enfim gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez E ela é o binário O binário Ela é o doctor Ela é o cientista E ela é o binário do computador Gente Ainda tivemos Ainda tivemos Dois empates Mas aí a gente vai ter que discutir nós Então bora Mas o resto está pronto Nós temos Empatados em nono lugar A Sérvia E a Islândia Eu acho que a Sérvia ganha Não, não, não Voto rápido Eu voto na Islândia Vocês? Islândia Islândia ganhou Não, não, pera Eu voto na Sérvia Desculpa Pera aí amiga Agora tu está voltando atrás Não, não, não Eu estou voltando atrás Eu não gostei da Islândia Eu voto na Sérvia Então tá bom A Sérvia ganha Coitada da Islândia Aí nós temos Então tem o décimo lugar Islândia Nono lugar a Sérvia Oitavo lugar A Ucrânia Com dez pontos Sérvia e Islândia Com cinco pontos Ucrânia e oitavo Com dez pontos Ok Sétimo lugar Com dezesseis pontos A Itália Sexto lugar Também com dezesseis pontos Mas com Um dez pontos A Moldávia Aí nós temos Um novo empate Em quinto lugar E eu vou falar Eu já sei qual é o meu E esse vai ser difícil Então eu quero a primeira coisa Que vem na cabeça de vocês Albânia Porque no meu ranking Já tava assim A Rússia em cima da Albânia Sim É eu que botei a Albânia Em cima da Rússia O meu também É o meu também A Rússia tá em cima da Albânia Certo Então nós temos Em quinto lugar A Albânia Com dezoito pontos E em quarto lugar A Rússia Também com dezoito pontos E De antes Se for a Albânia Concordo Terceiro lugar Terceiro lugar Nós temos a França Com dezoito pontos Vive la França Vive la França Boulangerie Caviar Abajur Croissant Soutinho E então Em segundo lugar Que na verdade Acho que é o mais A coisa que a gente Não sabia ainda Até agora O que ia acontecer Quem é o grande Vice-campeão De 2012 Do Juro Eurobafos É A Fir Macedônia A Marina Brumovic Da Macedônia Maravilhosíssima Perfeita Incrível Com 24 pontos E em primeiro lugar Com Duzentos e quarenta e sete Zilhões De pontos Ah é a Suécia Gente Com a lorinha E tal Eu não acho que ela precisa Que surpresa Que surpresa Temos a Macedônia Como segundo colocado Sendo que Originalmente Ela tinha ficado Em décimo terceiro Nossa Injustiçadíssima Gata Em terceiro lugar Ficou a França Que tinha ficado Em vigésimo segundo Nossa A França foi Rou Vale Injustiçada 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 E Cadê E aí nós temos em Em Rússia Em que ficou em segundo Em quarto Nós botamos em quarto E Albani ficou em quinto Também ficou em quinto Que coincidência Gente O Fábio Barbosa Compartilhou uma pequena Historia Assisti a Baco 2012 Com um canadiano Ah Em Portugal se fala Canadiano No Brasil nós falamos Canadense Que nunca tinha visto O programa Ele jurava Pés juntos Que a Albânia Tinha que ganhar Alma inocente É um statement A performance da Albânia É um statement Mesmo assim É uma performance Bem interessante Vai entrar na minha lista De performances Viscerais Do Eurovision Certo É isso Enfim É isso É isso A Baco 2012 Muito bem Qual vai ser o próximo Gente Então o próximo Eurobaphos Será daqui a 15 dias Novamente Nós tínhamos Um plano original Mas nós esquecemos Que no meio do caminho Tinha a Euroweek A Euroweek Que é Que é já agora A Euroweek Em que Tentaremos acompanhar Aí as programações Alternativas E coisas que vão acontecer Nessa semana Eurovisiva Que vai culminar Com o Europe China Light No próximo Sem ser No próximo sábado Muito bem E voltaremos Para comentar Todo o bafo Da Euroweek Da quarentena O ano em que Não tivemos O Eurovision Mas Mas o outro Episódio nosso Já tem tema Que são As não qualificadas De 2007 2009 E 2012 Foram esses Três anos Que nós comentamos Aí nos três episódios Anteriores Porque nós queremos Saber O que merecia Ter sido qualificada E não foi E o que realmente Ficou Onde deveria Ficar E também Não só A questão De merecimento Mas também Falar um pouco Desses momentos Memoráveis Das semifinais E de outros Bafos Que a gente Descobri Sobre os Bastidores Desses três Anos Que a gente Acompanhou Nesses últimos Episodes Exatamente Outra coisa Que nós vamos Comentar também Daqui a 15 dias São as Iniciativas Da EBU Já há algum Tempo Pra Preencher o vazio Do Eurovision Além do Home Concert Que nós já comentamos Aqui Nós vamos poder Comentar melhor Na próxima Na próxima Eurobafos Mas também As Eurovision Home Calls Como é que é O nome Home Concert Ah não Ah não Da Niki Tá Enfim Que eu tô amando Primeiro A Niki Tutorials É de um talento Inegável Ela nasceu Pra ser apresentadora De TV Ela é maquiadora Mas ela nasceu Pra ser apresentadora De TV E ela Está fazendo Um trabalho Absolutamente Excelente Eu só posso imaginar Como ela teria sido No concurso mesmo Como a online presenter Lá Tipo Entrevistando as pessoas No local Teria sido Absolutamente incrível E eu realmente Espero que esse ano Que vem Consigamos ter Eurovision Rotterdam 2021 Ela ainda esteja Cumprindo a função Que ela cumpria Este ano Porque ela é Realmente ótima E eu gosto Muito muito dela E enfim Bafo né Representatividade trans Também entra nessa conta Nós sempre queremos É Enfim Vamos falar sobre tudo isso E Então É basicamente isso Mores Eu confesso que eu tô animada Com a Euroweek Só que assim Eu tenho que me organizar Porque é muita coisa Só a BBC Vai fazer uma semana inteira De programação A Cross Vai ter Coisa na BBC 1 Na BBC 2 Na BBC 3 No rádio Tipo Pencas de coisas E Eu nem sei se eu vou conseguir Acompanhar tudo Mas Enfim Vamos tentar A gente pode tentar De repente Dar uma dividida Na programação Para cada uma Pegar um pedacinho E depois reportar Talvez seja interessante Fazer essa dinâmica A parte boa É que nós vamos ter Duas semanas Para ficar em dia Com tudo Então Vamos usar isso Ao nosso favor Mas é isso Mores Muito obrigado Por estarem aqui Hoje Fábio E Rui Fábio só chegou agora Mas o Rui Esteve aqui conosco O tempo inteiro Muito obrigado Rui Grandes Beijos Beijinhos E me sigam nas redes sociais Arroba Cairo Braga Eu tenho um Patreon Agora Patreon.com Barra Cairo Braga Um Patreon meu mesmo Que eu vou fazer música lá E enfim Vocês podem contribuir A partir de 1 euro E não é mensal Por enquanto o Patreon Porque eu não tenho Um volume constante De produção musical ainda Graças ao meu trabalho De 40 horas semanais Então O 1 euro A sua contribuição Só é cobrada Por cada trabalho Que eu postar E decidir cobrar Nem todos serão cobrados Mas é isso Vão lá Me sigam nas redes Arroba Cairo Braga Principalmente no Twitter e Instagram E nos vemos Nas ondas da internet Divina Bom Muito obrigado Vocês que ficaram com a gente Nessa noite Me sigam no Twitter E no Instagram Arroba Divina Cascaria E agora também No Twitch.tv Barra Divina Cascaria Eu já fiz Algumas transmissões De maquiagem E a partir da semana Que vem Eu estarei voltando Com transmissões Diárias De tutoriais E conversas E coisas E falando sobre Pencas reality shows Que eu assisto E tentando aproveitar O máximo Dessa quarentena Para produzir conteúdo Para a internet Então por favor Me sigam Curtem Comentem Compartilhem as coisas Eu publiquei Várias Montações Novas No Instagram E no Twitter Também Tem muita coisa legal Estou muito feliz Com as coisas Que eu estou produzindo E estou muito feliz De poder compartilhar Isso com vocês Becky Ok Eu sou Arroba Becky The Star Child No Instagram Arroba Becky The Line Daniel No Twitter Ao contrário Das duas Eu não sou artista Eu não faço Nada Eu não tenho Absolutamente Nada de arte Em nenhum mundo Sem as redes Se eu também Você não tinha comprado Aquele sequenciador De bolso Nossa Aquilo lá Está pegando pó Ai Sua escrota Do caralho O que é um sequenciador De bolso Ai Não Esquece Eu sou A de exatas É isso Eu trago a razão Para este júri Completamente guiado Por emoção Como vocês podem perceber Claro Até lá atrás Que lindo Mas É isso Convince yourself Pode É isso Gente Nos vemos em duas semanas Então Beijo Obrigado por ter ficado Com a gente Tanto tempo Desculpa Desculpa Qualquer coisa Passiva Um clássico brasileiro Desculpa Qualquer coisa É um clássico Do Brasil Deveras 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 Então é isso Mourish Até a próxima Cuidem-se bem Lavem as mãos Usem máscaras E só saiam de casa Em caso De necessidade Aqui em Portugal Nós estamos A passar Muito bem Ainda Na Austrália Não sei como É que está a situação Mas no Brasil Vocês Parem Estamos de mal A pior Parem de sair de casa Para fazer orgia Parem de sair de casa Para chupar rola Dá para segurar Dá para segurar Amiga 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 Por que você está falando isso Olhando para mim Não entendi Eu não olhei Ridículo Primeiro que você não precisa Sair de casa Para chupar rola Para comer isso de conta Graças a Deus Graças Nem todas Têm essa sorte Você tem uma coisa Que não falta Dessa casa Enfim, gente Tchau Au revoir La prochaine Adeusinho Bisous